Olha, já ouviu falar do termo violência obstétrica? É, gente, de acordo com uma cartilha distribuída pelo Ministério Público de São Paulo, ela pode acontecer durante a gestação, no momento do parto ou então no pós-parto. Em Rio Preto, mulheres denunciam maus-tratos que sofreram durante esse procedimento. Um ano atrás, Patrícia viveu uma das piores experiências da vida dela. Grávida de 42 semanas, ela chegou ao hospital para ter o filho. Nos exames iniciais, o bebê estava bem e a dilatação já era de 10 centímetros. A vontade era que o procedimento utilizado fosse o parto normal. Mas ela conta que, além de ser maltratada e ter sido obrigada a ficar sozinha durante quase todo o tempo, foi praticamente coagida a fazer uma cesariana. Infelizmente, o médico me empurrou na maca, fez exame de toque dolorido, apertou a minha barriga. Eu queria o parto normal, ele olhou para mim e disse que não, que não ia nascer de parto normal e que eu ia para a cesárea. Eu falei para ele, não, doutor, eu quero parto normal, me dá só um remédio para a dor. Não, você não vai ter remédio para a dor, é que ninguém vai colocar a mão em você. O filho dela morreu instantes depois do parto. O relato da tradutora assusta. E o mais triste é ouvir que esta situação não foi um caso isolado em Rio Preto. Com a bebezinha de pouco mais de um mês nos braços, Natália se emociona, cada vez que lembra do dia em que a filha nasceu. Ela afirma que foi obrigada a fazer mais força do que o normal. E sem tempo de descanso, tudo para que a criança nascesse logo. Um desgaste muito grande para mãe e filha. É uma sensação de que o meu parto foi tirado de mim, né? No vídeo dá para ver bem que ela foi arrancada de mim. Eu não pude ter o meu parto do jeito que o meu corpo pedia, entende? Não foi esperada as contrações e tudo mais, ela foi arrancada de mim. Daniele também passou por uma situação bastante traumática quando estava grávida. No caso dela, o episódio aconteceu antes do parto. Com 35 semanas, ela levou um tombo feio e caiu com a barriga no chão. Correu para o hospital preocupada com a saúde da filha. Mas a médica que a atendeu, segundo ela, parecia não se importar. Na hora do atendimento, a médica disse, vamos fazer o toque. Eu disse, doutora, eu não estou em trabalho de parto, eu quero que urgentemente a senhora olhe se minha placenta descolou. Ela disse, não, não vou olhar. Se você não fizer toque, você pode ir para casa. Eu não vou lhe atender. Fiquei com medo da minha filha estar morrendo dentro de mim, né? E o meu atendimento ser precário, mais ainda do que o que já estava sendo. E eu cedia ao toque. Na hora que ela fez o toque em mim, ela fez o toque, viu que eu não estava em trabalho de parto, não tinha nenhuma dilatação e disse, ah, mas nessa barriga parece que só tem água. As histórias impressionam. Maus tratos, descaso, falta de amor ao próximo. Ou como hoje é tratada, violência obstétrica. Que consiste em justamente fazer do corpo da mulher um objeto a ser usado pela instituição. Não é a paciente quem decide sobre os procedimentos a serem realizados com ela e o filho. E sim, a conveniência de um hospital ou maternidade. Se eu gritasse, se eu fizesse qualquer coisa, nada ia mudar. O que eles decidissem ali para fazer no meu corpo, no nascimento da minha filha, ia ser feito. E eu não teria voz para me defender em nada. Por conta dos reiterados casos registrados no estado de São Paulo, a Defensoria Pública vem realizando um trabalho educativo e preventivo no combate às situações de violência obstétrica. Em São José do Rio Preto, todo um levantamento já foi feito e enviado para o Núcleo Especial de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, que fica na capital. Uma tentativa de se tornar um verdadeiro parceiro das entidades, para que elas, o quanto antes, estejam capacitadas para o atendimento às gestantes, respeitando sempre a vontade da paciente. Infelizmente, a violência obstétrica é uma realidade em muitos locais. Em vários lugares do estado a gente tem tido esses relatos e Rio Preto, infelizmente, não foi diferente. Mas nós temos investido e estimamos que haja uma mudança de cultura e que atenda, de fato, o interesse dessas mulheres e que haja sensibilização por parte das equipes, humanização por parte das equipes, para que o atendimento, se é um bom atendimento, que ele melhore e que os números de violência obstétrica, fatos como esse, que se tornem cada vez mais isolados e que a gente não tenha reprodução e as mulheres tenham seus direitos efetivamente garantidos e preservados. Uma das denúncias chegou ao Conselho Regional de Medicina de Rio Preto. Uma sindicância já foi instaurada para apurar o caso. Para o conselheiro, a primeira atitude, diante de uma situação de violência, é procurar a direção do próprio hospital. Entendemos que não existe uma violência obstétrica. Existe casos que você tem que atuar e pode ser entendido como violência. O conselho, por obrigação de ofício, ele faz uma sindicância, para ouvir as pessoas. Nós nunca fazemos juízo de valor ouvindo só um lado. É preciso ouvir todos os lados, as pessoas envolvidas, testemunhas, e aí chega-se um juízo de valor. Ilze, Angélica, Raquel e Simone, assim como Patrícia, Natália e Daniele, afirmam que no momento da violência, os sentimentos são de medo, insegurança e abandono. Para elas, as mulheres deveriam ser acolhidas, porque já estão passando por um momento de fragilidade e incertezas. Tudo que eu tinha planejado para o nascimento dele foi o oposto. Imaginei ele nascendo de parto normal, meu marido assistindo, num momento especial para a gente. Queria muito compartilhar esse momento com ele, queria poder registrar com foto, queria estar protegida. É um momento nosso, a gente quer estar protegido, quer a família perto. Mas isso foi me negado. É o meu corpo, ele foi violentado fisicamente e psicologicamente. É o momento que a gente sonha em ser bonito, e não é. Aí vem a frustração, é um momento que realmente faz parte, um momento único na vida dessas mulheres. Elas precisam de respeito, precisam de proteção, precisam de cuidado da melhor maneira possível, e não isso que elas relataram. É revoltante uma situação como essa, e que a gente sabe que elas vieram a público falar do que sofrem. Mas outras milhares de mulheres sofrem isso todos os dias no nosso país, e muitas vezes ficam caladas. Bom, das seis gestantes que a gente mostrou na reportagem, quatro delas foram atendidas na Santa Casa de Rio Preto. O hospital informou que está investigando cada um dos casos. As outras duas mulheres foram atendidas no hospital da criança. A assessoria de imprensa informou que as condutas tomadas pelas equipes estão corretas e divergem dos relatos que foram trazidos pelas pacientes. Ainda segundo o hospital, existem procedimentos investigatórios abertos no Ministério Público e também na Delegacia da Mulher, sendo que os documentos sigilosos são capazes de esclarecer os fatos já foram encaminhados, então, aos órgãos competentes.